caminho de casa. Pois é, a gente tava falando que caminho de bêbado não tem dono, né? Falaram em bicicleta aí, quando eu ganhei minha primeira bicicleta, meu irmão, ele foi andar na rua, tipo, a primeira vez que ele foi andar na minha bicicleta, assaltaram ele, roubaram minha bicicleta. Eu tava olhando, eu tava na rua, assim, eu olhando, pegaram, assaltaram ele e voltou chorando. É, já roubaram o relógio do meu irmão, eu tinha ganho um relógio, eu, meu irmão, e... O meu irmão saiu do prédio, na hora que saiu, foi assaltado. Primeira vez que tava usando o relógio. Acontece. O problema é de viver em Fortaleza. Olá, jovens, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o Lusca, e, não sei se vocês sabem, mas sou apaixonado por astronomia e pesquisas espaciais. Fala, galera, eu sou Vinícius Santos, fascinado por galáxias e por muito tempo apelidado de nebulosa por causa da minha foto do perfil Facebook. Bom, no episódio de hoje, eu e o Vinícius vamos conversar com o Luiz Santana, que já fez pesquisas em colaboração com a NASA. Também estamos com o Rafael Eufrase, que é pesquisador associado do Centro de Golos Espaciais Godard da NASA. Vocês podem se apresentar melhor? Os mais velhos primeiros, Rafael. Mais experiente, pô. Pessoal, aqui é o Rafael. Meu nome é Rafael Frazier, eu sou cearense de Fortaleza. E faz 12 anos que eu moro nos Estados Unidos. Eu vim fazer o meu doutorado na Universidade Católica em 2008. E desde lá eu sou completamente financiado pela NASA. E hoje eu estou associado à Universidade do Arkansas, que é bem longe, na verdade, do Godard, mas eu vou e volto porque a minha esposa mora aqui em DC, no Washington DC, que é a cidade que a gente está. Meu nome é Luiz de Santana. Eu recentemente terminei meu doutorado na UFRJ. Parte do meu doutorado eu fiz no Centro de Velo Espacial Godard. E sou cearense também e me formei em Física aqui pela Universidade Estadual de Ceará. E nesse momento eu estou em Fortaleza, por conta da pandemia. Vocês já conhecem o Spotgeek? Não. Já ouvi falar, já vi algumas coisas lá, né? Gente, o Spotgeek é parceiro oficial do blog e podcast O Universo de Lusca. Eles verem broches, cordões e pôsteres incríveis. Eu estou até pretendendo adquirir alguns broches para mim. Além disso, eles têm um canal no YouTube, no qual publicam vídeos relacionando a filosofia a temas da cultura nerd geek. Vale a pena vocês darem uma olhada, viu? Esse é o recadinho de vocês e fiquem com o episódio de hoje. Bom, vocês começaram a carreira de vocês graduando-se em universidades públicas daqui do Ceará. No caso, em Física. Em que momento da vida de vocês ficou claro que vocês queriam Física e também fazer pesquisas espaciais? A questão toda da escolha do Física, eu meio que decidi na oitava série, na época do nono ano. Quer dizer, nono ano agora, a gente chegou mais para a oitava série. E eu estava na dúvida entre fazer Química ou Física. Aí eu fui assistir algumas palestras no Dragão do Mar, na época que tinha, não sei se ainda tem a palestra do Planetário. Aí eu comecei a me interessar mais por Astronomia, aí fui mais para esse lado. Só que o problema é que no Ceará não tinha Astronomia. E continua sem ter, né? Não tem graduação em Astronomia. Então eu vi a chance de fazer Física como sendo um caminho que eu poderia chegar na Astronomia depois, em algum momento. Então, basicamente, foi por isso. Eu vi uma palestra, gostei e comecei a me interessar mais pelo assunto. Tá, então no meu caso já foi mais complicado. Eu até hoje não sei o que eu quero da vida, né? Então eu estudei Física quase que por acidente. No meu terceiro ano eu me interessava por tudo. Como no Cefete, né? Hoje, FCE, eu não tinha aula de Biologia. Eu assistia só... Eu estudei só Biologia e Química e acabei fazendo vestibular para Medicina. Mas eu fiz Física Médica. Era Física na U.S., na verdade. Que depois, quando eu era aluno, a gente acabou tirando as habilitações do curso. E ficou só Física Fundamental. Mas quando eu entrei, era Física... Era para Física Médica. E acabei ficando na Física. Então, na Física, eu acabei descobrindo... Eu nunca tive a pretensão de ser médico. Mas eu queria ser pesquisador de Medicina no meu terceiro ano. Na verdade, eu estava estudando Biologia e Química. Então, eu não tinha decidido o que eu queria. Mas eu sabia que eu queria fazer pesquisa. Então, Física Médica, na época, foi a minha entrada para Física. E eu acabei estudando, na verdade, na própria U.S., Energias Renováveis. Eu estudei... Depois, eu acabei fazendo uma monografia em Ótica. Na UFC, eu fiz Física Matemática, né? E acabei... E fui monitor de quase todos os cursos na U.S., na verdade. Então, eu acabei vindo fazer o doutorado em Astronomia sem saber nem o que era uma estrela ainda, entendeu? Caramba! Foi meio maluco. Então, quando a do William me pegou aqui e eu comecei a estudar Astronomia Básica no doutorado já, eu não sabia realmente o que é que uma estrela fazia. Mas aprendi. Mas você se apaixonou por essa área no caminho, então? Não, eu sou apaixonado por... Eu sou curioso, né? Eu sou apaixonado por conhecimento em geral. Então, até hoje, eu ainda tenho interesse em música, tenho interesse em história, em geografia, em... Não só em Física, entendeu? Mas Filosofia, ciências em geral. E as ciências naturais precisarem das ciências sociais, né? Não é possível, na verdade, você fazer ciências naturais sem você entender as ciências, as linguagens, né? Programação, matemática, estatística e as ciências sociais. É muito importante isso que o Rafael está falando, porque tem muita essa questão de divisão, né? Exatas e humanas. Tem essa cultura de dividir. Exatas é só de um jeito, humanas é só de um... Como se nunca se tocassem as duas áreas. Que, na verdade, não tem como você estar falando, não tem como fazer uma exata sem... Isso é um absurdo completo. O Luíde pode completar aí, mas... Quando a gente começa a fazer, o que menos tem é algo exato. Porque a gente passa a maior parte do tempo da nossa pesquisa tentando quantificar as incertezas, entendeu? Então, em algum momento, ciências naturais, né? Física, biologia, química, elas viram uma arte. E para você dar uma resposta, você tem que aceitar que você não sabe a resposta, né? Então, mas você vai dar... A única resposta aceitável é eu não sei, mas a resposta está provavelmente entre isso e isso, entendeu? Não tem como ser exata. Não existe uma medida sem certeza, né? Então, como que vai medir? Como que vai existir a ciência exata, né? É porque a nossa ciência está nas incertezas, né? A prova científica, ela é baseada em aproximações, né? Não é como um teorema matemático que... Existem muitas certezas quando se prova uma coisa, aquilo que é provado para sempre. E com a ciência, não é assim, né? Não, mesmo na matemática, você pode refutar, né? Porque a matemática... A matemática eu não vejo como... Como ciência... Definitivamente não é ciência natural. Eu vejo ela como... Como ciência estrutural, como ciência... Eu vejo mais como uma linguagem. Então, a matemática, ela permite... A lógica, né? Ela permite que você conclua algo baseado em algo. Então, por exemplo, os teoremas da geometria plana de Euclides, né? Eles são quebrados por Riemann, né? Riemann, né? Porque uma linha... A menor distância entre dois pontos, por exemplo, nem mais uma linha reta é numa geometria curva, né? Então, você não pode... A matemática, ela dá uma resposta aceitável, mas você tem sempre que ter o ponto de... O que você está assumindo, né? Então, as premissas que você está assumindo estão determinando o seu resultado. Mas em ciência não existe isso, né? A matemática, ela permite você dar um resultado exato baseado nas premissas, mas a ciência... A ciência não, né? A ciência, ela está comparando medidas incertas com teorias, né? Então, se a medida é incerta, a teoria, ela tem que... Você precisa de várias teorias diferentes para explicar a mesma coisa, e uma coisa só pode ser explicada de várias maneiras. De forma que eu vejo a ciência mais como algo que... Que nega o... Que mostra o que é impossível do que o que realmente é correto, entendeu? A ciência, ela descarta o que está... Ela sabe dizer o que está errado. Ela não sabe dizer o que é absolutamente correto, entendeu? Interessante, colocação. Então, gente, a NASA é, traduzindo, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos. É uma agência espacial conhecida internacionalmente. Muito sonho em ser associado a essa instituição. Vocês podem falar um pouco sobre como é o processo até se tornar pesquisador associado da NASA? A NASA, assim como o CNPq, por exemplo, né? O Afapesp, o Afuncap, ela é uma agência de fomento, e inicialmente ela não era... Ela não foi pensada como sendo uma agência de pesquisa que teria pesquisadores. Então, ela... Eu sou, por exemplo, financiado pela NASA, eu não tenho que estar associado à NASA, ou ter sequer entrado à NASA para receber financiamento da NASA, né? A NASA, na verdade, o James Webb, que dá nome ao próximo grande telescópio espacial da NASA, que vai substituir o Hubble, vai trabalhar com o Hubble durante um tempo. O James Webb foi o primeiro administrador da NASA e, saindo do Goddard para ir para o Congresso, ele decidiu duplicar o orçamento que ele ia pedir para o Congresso, na louca mesmo assim, né? Porque ele sabia que astrônomo e cientista não sabia fazer orçamento. E ele estava certo, né? Então, ele duplicou o budget, o orçamento, que foi exatamente o que permitiu que a NASA fizesse pesquisa. Então, hoje, a NASA tem pesquisadores associados, né? Ela tem astrofísicos contratados, mas a NASA em si, ela é mais uma administração mesmo, né? Ela se preocupa com o futuro da pesquisa ou da ciência aeroespacial nos Estados Unidos na próxima década, nas próximas décadas, né? Eu estou envolvido em projetos para 2030, 2040 até. Então, para você se associar à NASA, existem uma infinidade de maneiras, por meio de universidades locais, mas é quase impossível um brasileiro que não é naturalizado americano ser funcionário da NASA, né? Eu não sou funcionário da NASA e nem pretendo ser tão cedo, porque talvez depois também não queira. Mas a NASA, você tem várias chances de ser financiado pela NASA, ou por meio de universidades locais, ou não. A NASA, ela tem chamadas editais, né, que em ampla concorrência selecionam as propostas de pesquisa. Não sei se respondi a pergunta, né? Acho que sim. Então, a NASA seria, talvez, semelhante à CNPq aqui do Brasil? Uma coisa assim de formação? A NASA, ela é exatamente como o CNPq. Não exatamente porque a NASA, ela tem os pesquisadores próprios dela, o centro de... Então, são 10 centros da NASA, espalhados pelos Estados Unidos, né? Mas a NASA, ela dá dinheiro aos pesquisadores, assim como o CNPq, para que eles façam pesquisa nas instituições deles, né? Então, por exemplo, eu sou financiado pela NASA, mas eu sou afiliado à Universidade do Arkansas, que é até bem longe do Goddard, né? Eu venho para o Goddard porque a minha esposa mora em DC e eu passo metade do ano aqui. Então, eu tenho um escritório lá, o crachá de lá e tal, mas eu não teria necessidade de estar lá, entendeu? Então, existem várias maneiras, na verdade, de você se associar à NASA, né? De você ser financiado pela NASA num projeto da NASA. É mais conexão e networking mesmo, entendeu? Da mesma forma que aqui há várias maneiras de se associar ao CNPq, não é isso? Várias maneiras de você ser financiado por um projeto do CNPq, né? Exato, é. Você pode falar com um professor universitário e ingressar num projeto, né? Aqui, na verdade, a gente tem bem mais flexibilidade. Eu escrevo os projetos, eu recebo dinheiro e eu posso pagar salários, eu posso comprar material sem estar explicando muito o que eu faço, entendeu? Então, nesse aspecto, eu tenho um pouco mais de flexibilidade do que o CNPq dá, mas o CNPq permite fazer isso também. Sério que pode pagar salário sem discriminar tudo? Não, o meu salário, nos últimos 12 anos, o tempo todo que eu estou aqui, é pago pela NASA. Não, sem discriminar, não. A gente tem que discriminar, mas quando a gente propõe, a gente faz a pesquisa, a gente propõe, a gente estima os custos, né? E quando o dinheiro vem, a gente decide se vai pagar salário, se vai comprar material, se vai quebrar aquela proposta para dois ou três anos, ou para um ano, entendeu? Então, a gente tem uma flexibilidade enorme com o dinheiro, na verdade. É, realmente, porque normalmente os projetos aqui, eles querem a planilha orçamentária já bonitinha, feitinha, sabe? É, aqui a gente tem também. A gente tem que fazer também, porém, a gente não tem que seguir tão à risca, entendeu? A gente tem a flexibilidade para mudar o dinheiro, a gente estima o que a gente precisa, a gente recebe o dinheiro, o dinheiro está alocado ou para viagem, ou para computador, ou para salário, e aqui todos os estudantes de doutorado e os pós-docs são pagos desse dinheiro, entendeu? Não são bolsas propriamente ditas, as maiorias dos estudantes não são bolsas como no Brasil, então eu tenho que fazer propostas para pagar os alunos, para pagar os pós-docs, entendeu? E é assim mesmo, então o meu próprio salário eu faço nas propostas, né? Por exemplo, ano passado eu recebi dois anos, depois mais de três anos, eu não tenho como pagar cinco anos do meu salário em três, então eu tenho que ser criativo com outras coisas, né? Luíde, você fez doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um período sanduíche em uma universidade estadunidense. Podia falar sobre esse período sanduíche e sobre o seu doutorado? Sim, o meu doutorado eu comecei na UFRJ em meados de março de 2016, que eu estudei basicamente como o ambiente pode influenciar em propriedades físicas de galáxias, mais especificamente um tipo de galáxia que parece muito com galáxias do começo do universo, só que elas estão localizadas bem próximas da gente. Para poder fazer esse estágio sanduíche, foi praticamente um networking bem razoável, só que na época o Brasil ainda tinha recurso financeiro para financiar pesquisa. Então, o que eu e o meu orientador fizemos foi submeter um projeto para uma coisa que na época era meio que a segunda fase da ciência sem fronteiras, já não era mais ciência sem fronteiras, era CAPS, era um tipo de bolsa internacional da CAPS que eles tinham na época, só que era necessário que você tivesse vínculo direto com algum pesquisador de fora. E o trabalho que eu desenvolvi durante o doutorado, ele tinha vínculo direto com uma pesquisadora da Universidade de Maryland, que é associada à NASA, mais ou menos parecida com o Rafael Wehr. Então, basicamente, foi por essa forma que eu fui, através do financiamento brasileiro, que na época tinha, e por meio do contato de um professor que já estava na universidade. Aí isso permitiu que eu passasse um ano lá trabalhando com ela, e também permitiu que eu exponisse a minha colaboração com pessoas de outros institutos, que eu também trabalhei com as pessoas do Fermilab, no Dark Energy Survey. Mas existem outras formas de você poder fazer doutorado fora. Você acha que, atualmente, as possibilidades de um graduando participar de um programa deles, fazer um mestrado, um doutorado de sanduíche, você acha que essas possibilidades se reduziram drasticamente hoje? Olha, se você for considerar só CNPq e CAPS, reduziram drasticamente. Até mesmo para poder você fazer a pós no Brasil, porque teve muito corte de bolsa nesses últimos seis meses. Mas existem outras formas também. Você pode tentar fazer doutorado lá fora. Tem casos de amigos meus brasileiros que eu conheci nesse tempo que eu passei fora, que eles estão fazendo doutorado inteiro lá. Então existe a possibilidade de você sair do país para fazer doutorado inteiramente lá. Porque, no momento, a situação do Brasil não está tão convidativa de recursos para você usar recursos brasileiros para sair do país. E o doutorado foi um momento em que você disse adeus à vida social? Não, não, não. Se você souber dividir o tempo, você aproveita. Até porque o doutorado são quatro anos no Brasil. Então dá para você dosar bem em vida social e trabalhar e ter a vida social e estudar e trabalhar e tal. O mestrado eu já acho mais complicado, porque é mais curto. Mas o doutorado, em comparação com o mestrado, socialmente, foi bem mais tranquilo. Eu, quando eu estava nos Estados Unidos, a gente ia para o cinema, sei lá, quatro da semana, não era, Rafael? E jogar boliche e tal. Deu para dosar bem a vida, assim. Não é tão complicado. Não é o bicho de sete cabeças que as pessoas falam que é. É só saber administrar. E é até muito importante, né? Você não ficar só um doutorado, senão você fica doido. Não, exato. Como diria minha mãe, tudo demais é veneno, né? Então, se você ficar só estudando e estudando, tem uma hora que a cabeça cansa e o corpo responde o cansaço das piores formas possíveis. Então é bom você ter uma válvula de escape aí para alguma coisa. Agora que vocês falaram sobre isso, vocês conhecem a técnica Pomodoro? Acho que é Pomodoro que estuda tanto tempo, aí tem uma pausa para, sei lá, assistir alguma coisa, 20 minutos, aí depois estuda mais tanto tempo. Vocês usam alguma técnica assim para estudar? Não, nunca vi essa técnica, não. O Rafael talvez tenha alguma técnica. O que eu faço é basicamente o seguinte. Quando eu acordo de manhã, eu tento traçar as metas de coisas que eu tenho que fazer no dia. Algumas metas são realistas, outras nem tanto. Então, todo dia de manhã eu tenho uma checklist de coisas para fazer. Tem coisa que eu consigo fazer, mas é o resultado do jeito que eu quero. Aí eu tenho que no outro dia fazer de novo para ver se melhora alguma coisa. Mas basicamente eu trabalho com listas. Ah, de manhã eu tenho que responder e-mail, de manhã eu tenho que rodar essa imagem para isso aqui. Tem que escrever tal parágrafo do paper. Eu faço assim, do jeito que eu organizo meus estudos. Eu acho mais fácil. Foi interessante, viu Luiz? Eu tenho uma maneira bem simples, que é, na verdade, negociar comigo mesmo o que eu tenho certeza que eu consigo fazer naquele dia, entendeu? Então, eu acordo e eu penso, quando eu estou fazendo a minha tidioleça, eu tenho uma lista de coisas aqui, 200 e 300 milhões de coisas que eu tenho que fazer, né? Aí eu penso, o que eu posso fazer, o mínimo possível, que eu sei que eu posso fazer, mas para que eu tenha o melhor dia possível, entendeu? Então, eu negocio comigo mesmo o que eu tenho certeza que eu consigo fazer e eu só faço aquilo. Então, eu tenho, na verdade, eu faço bem pouco. Não é que eu faça pouco, eu planejo para fazer bem pouco, né? E, às vezes, quando eu começo a fazer, eu não consigo mais parar, né? Então, às vezes, o mais importante é você começar a fazer do que, na verdade, o que você planejou fazer, né? Então, eu boto ali duas, três coisas que eu sei que eu consigo fazer. Eu tenho as reuniões, tenho os horários marcados já que eu tenho que... Eu tenho que... Eu não posso trabalhar, né? Que eu não posso estar trabalhando na minha pesquisa ou escrevendo coisas. Então, eu estou... Fora isso, eu faço poucas coisas e eu planejo... Eu aprendi isso, na verdade, com o Jordan Peterson, né? É um psicólogo, né? Online aí, na internet, ele é bem famoso. E ele fala que você é um... Você é um senhor... Um senhor horrível e um escravo pior ainda, né? Então, eu não tento me escravizar. Eu tento... Eu sou leniente comigo mesmo, eu não espero muito. Mas eu planejo de forma que eu possa ser um bom senhor e não um escravo, entendeu? É, interessante o método de vocês dois. Tipo, fazer essas metas diárias, acho que se prova muito mais eficiente do que fazer uma meta de médio e longo prazo. E você vai se frustrar por não ter atingido todas elas, né? É, eu também tenho metas a longo prazo, a próximo prazo, né? Pra décadas, mas eu sou bem leniente quanto a elas, entendeu? Então, eu não vou me sentir mal ou me bater se eu... Mentalmente, o pessoal se bate muito, né? Se eu não conseguir fazer, entendeu? Eu perdoo fácil. Eu me perdoo fácil, né? É só imaginar que cada meta é um bloquinho. Aí você vai juntando um monte de bloco, aí você completa tudo. É, e normalmente são pequenos passos mesmo. Eu nunca planejo algo muito grande pra hoje, não, né? Então, é sempre algo pequeno mesmo. Você vai fazer igual a nossa ex-presidente, né? Tem que deixar a meta aberta e quando atingir a meta, você dobra. É, o pessoal tira onda, o pessoal tira onda, mas faz sentido, né? Pois é. Gente, graduar sem física pode ser bom, mas para alguns é um curso bem difícil. Como foi a graduação de vocês? Foi tranquilo? Então, física, independente se é licenciatura ou bacharelado, é um curso fácil de entrar. Mas aí não vai ser tão fácil pra sair. Na minha turma, quando eu fiz, juntando o bacharel e o licenciado, acho que a gente tinha uns 50 pessoas. Então, o primeiro impacto que você vê no primeiro semestre na aula de cálculo 1, tem lá aquele monte de gente, tem uns 60 pessoas na sala. Aí, quando você vai pro cálculo 2, vai ter menos da metade, em geral. Então, assim, o curso de física se torna complicado porque você, dependendo da sua formação, né? No ensino médio, você se depara com a matemática muito pesada logo no primeiro semestre. Assim, tem gente que nunca viu um integral e uma derivada antes de entrar na faculdade. Então, é algo que não é tão trivial pra pessoa que tá vendo aquilo na primeira vez. Então, é um curso bem difícil. Vai ter muita disciplina que você vai penar pra passar. Assim, pelo menos no meu teve duas ou três que foi bem difícil de passar, mas eu passei. Mas, assim, o pior é se você desistir. Porque eu já conheço gente também que entrou comigo, aí eu saí, a pessoa continuou lá, mas aí desistiu. Depois desse tempo inteiro, sabe? O que eu penso é se você começou no curso, se você realmente quer fazer aqui, eu acho que não importa, assim, o tanto que você vai demorar, o tempo que você vai demorar pra acabar. O importante é terminar se realmente é aquilo que você quer, sabe? Mas não é um curso tranquilo, não. Eu acho que nem um curso de faculdade é tranquilo, mas física, matemática, esses que envolvem mais cálculo, em especial, acho que são mais complicados. Eu já acho que é difícil falar se é difícil ou fácil, porque tudo que é difícil é porque você não sabe, né? Se você já sabe física, o curso de física deve ser fácil. Mas se você não sabe, essas coisas demoram um tempo pra aprender, né? Não é uma coisa que você vai sentar ali na tarde e entender o que é uma órbita ou uma trajetória. Essas coisas, às vezes, você tá no quinto semestre e cai uma ficha, sem você estar nem pensando, né? Então, é uma carreira, na verdade, né? Então, você tem que não desistir, como disse o Luiz, né? É importante que você não desista e sobreviva, se estiver com dificuldade, se não tentar ver aquilo como o básico necessário pra você ser um pesquisador ou um profissional na área, né? E quando vocês fizeram, não teve greve, essas coisas aqui no Ceará? Eu peguei uma greve de seis meses na UES. Então, eu peguei duas greves, mas foi uma greve antes de começar o meu primeiro semestre, que isso atrasou o início, e a outra greve que eu peguei foi quando eu tava terminando. Então, eu apresentei o meu TCC no dia 26 de dezembro de 2003, o Rafael tava até na minha banca, e a universidade tava em processo de entrar em greve. Então, eu tive sorte que eu não peguei greve no meio do curso, eu peguei no começo e no final, literalmente. Então, eu me formei, eu entrei, o calendário tava normal, eu me formei em 2007.2, mas, na verdade, foi no final de 2008.1, né? Porque a formatura foi em junho de 2008, foi seis meses depois, entendeu? Tava bem atrasado mesmo o calendário. E a gente já tava sem férias, sem... há muito tempo. Então, foi uma greve bem pesada que a gente teve durante a minha graduação. Eu peguei tanto greve na UES, como greve no Cefete, no IFCE, quando eu era aluno no ensino médio lá também, também seis meses, né? Sou craque em greve. E agora... Já tenho experiência, já. Com experiência em greve. É um aspecto complicado na universidade. Como que tá o calendário aí hoje? Eu acho que com a pandemia, o pessoal vai fazer o 2020.1 online, assim. Pelo menos a UFRJ, acho que vai ser assim. Mas já tava atrasado no IFCE aí ou não? No IFCE a gente parou 2020.1 completamente, aí vai voltar agora em 27 de julho. 2020.1. Online, né? Online, virtualmente. Certo, certo. Pra todo mundo volta 27 de julho agora. Complicado. E querem fazer os dois semestres até... Acho que vai ter aula até no Natal, pra manter, tipo, acabar 2020 em 2020. Sim, sim. Ah, ixi, aí vai ser corrido, hein? Colocar projeto por cima de projeto? Eu sou de informática, no caso. O Vinícius, ele tá na UFC em física. Tá certo. Como é que tá, Vinícius, a UFC? Cara, a UFC vai voltar agora 20 de julho. E a gente tem a opção de ter aula presencial, remota ou híbrida. Mas acho que a maioria dos professores vai optar pela aula remota mesmo. E acho que a ideia é terminar o semestre até final de outubro. Por aí. É, mais ou menos como vai ser na UFRJ também. Acho que as federais estão fazendo o mesmo processo pra... Mas tu já tá livre da UFRJ ou não, Luiz? Já, já. Meu contrato lá acabou já. Agora, partiu São Paulo fazer quase nada. Mas oficialmente a graduação, tem alguma graduação no semestre? Como é que é? Tem alguma formatura, alguma coisa do tipo, não? Ah, não. A gente só assina um papel e pronto. Ah, e assina no doutorado? No mestrado também. No mestrado eu só assinei um papel no INPE e fui embora. Passar bem, né? Pois é. E no ensino médio vocês já tinham clareza sobre o que queriam no vestibular e já eram bons em ciências exatas? Então, no ensino médio eu tinha clareza que iam ser ciências exatas. Só que eu tava na dúvida entre química e física. Só que aí o fato de eu gostar de astronomia fez eu cair mais pro lado da física que eu tinha uma possibilidade de ir pra astronomia a partir da física. No ensino médio eu era bom em ciências exatas, mas assim, eu tinha muita dificuldade pra aprender, então eu estudava um pouco mais do que o resto. Então, talvez por isso eu tenha ficado bom, porque eu tinha que ler mais pra poder entender as coisas. Mas, em geral, eu não era um aluno assim, ah, o cara excepcional que só tira 10, não. Eu era normal. Quer dizer, eu continuo sendo normal. Não era nada. Mas já no meu caso, eu não sabia o que eu queria, ainda continuo sem saber, né, eu não sabia o que eu queria, mas eu era muito bom em matemática. Matemática era sempre o meu favorito. Eu acho que todos os vestibulares que eu fiz eu tirei nota máxima, porque eu começava pela matemática porque me relaxava, entendeu? Então, eu sempre fui muito bom em matemática, mas eu fui muito bom em quase todas as disciplinas também, entendeu? Então, mas matemática era o mais natural, é como uma linguagem pra mim, entendeu? Eu começava das premissas básicas e terminava. Então, eu sempre fui muito bom em matemática. Embora, eu nem uso mais o termo ciências exatas, né? Mas eu, na época, no vestibular eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Se eu ia fazer música, se eu ia fazer... Eu fiz medicina no vestibular e não passei na UFC três vezes, mas eu entrei pra física na U.S. e tava cursando já, mas eu cheguei a fazer fisioterapia na Unifor, cheguei a fazer... Eu me interesso por muitas coisas, entendeu? Então, o meu interesse é bem vasto. Rafael, vocês querem falar um pouco sobre o ensino médio? Se foi conturbado? Teve mudança de escolas? Essa parte, não? Então, o meu ensino médio... Luiz, fala primeiro, tu, né? Não, o meu ensino médio foi conturbado porque eu troquei de colégio três vezes, assim. O tempo que eu mais fico... Fiquei mais tempo no colégio foi no César da Parangaba, que eu fiz o primeiro ano. E até metade do segundo, aí eu tive uns problemas que a minha família teve que mudar de estado, aí eu fiz parte do segundo ano em Sergipe. Aí aconteceu de mudar pra Fortaleza de novo, aí eu fiz o final do terceiro ano no colégio de Castelo Branco. Então, a única conturbação foi que teve muita mudança, e a pior mudança foi no terceiro ano, né? Que é quando você está se preparando pra fazer o vestibular e tal. Então, essa foi a mudança que eu achei mais agressiva e que podia ter dado problema, pelo fato de ter chegado na metade do semestre pra conseguir vaga em colégio, preparar pra fazer a prova do vestibular. Então, foi conturbado nesse aspecto de ter me mudado muito. Já o meu ensino médio também foi bem corrido. Eu mudei de escola duas vezes, três escolas. Estudei primeiro no Cefete, na época, né? Que era o IFC hoje, mas o Cefete de Fortaleza. Eu era aluno numa turma de ensino médio puro. No segundo ano, eu comecei a fazer eletrotécnica também. Então, eram dois turnos. Eu fazia... Eu fazia... Não me pergunte como, né? Eu fazia casa de cultura britânica, depois casa de cultura alemã também. Eu fazia natação, eu treinava, competia semi-profissionalmente. E eu trabalhava no Banco do Nordeste um turno também. Então, eu sempre trabalhava com o máximo de faltas que eu tinha disponível. Então, por minha sorte, no segundo ano, na verdade, eu tive seis meses de greve no IFC, no Cefete, na época, né? E foi o que me fez sair do IFC, eu fui para o Geodunas. Uma turma do IFC saiu do Cefete para ir para o Geodunas com bolsa e tal. Então, a gente... Mas foi o que me deu um tempo para respirar, na verdade. Porque o meu tempo era mais do que três turnos lotados todo dia, né? Mesmo no ensino médio. Então, no terceiro ano, eu fui para o Farias Brito. Ainda trabalhava no Banco do Nordeste, no Passaré, né? Então, o Farias Brito, o Odilon Bravesa, na Dom Luiz e o Banco do Nordeste, no Passaré. Eu morava no Rodolfo Teófilo, na época. Então, eu rodava a cidade toda, todo dia. Foi bem corrido. O Rafael, após a graduação do Ceará, já foi para o mestrado e doutorado fora do Brasil, nos Estados Unidos. Rafael, como foi o processo de admissão das universidades internacionais? Foi difícil para você? Você conseguiu bolsa nos Estados Unidos? Tá, então, novamente, né? O que é difícil e fácil, não tem como responder absolutamente, né? Porque se você sabe o processo, ele é fácil. Se você não sabe, é difícil. Não é nem física, mas se você conhece o processo mesmo. Na época, eu não conhecia. E eu vim parar aqui, na verdade, por um anúncio da Sociedade Brasileira de Física, de uma professora brasileira do Ilha de Mello, professora na Católica. Hoje ela é vice-reitora da universidade, na verdade. Mas, na época, eu respondi um anúncio dela e fiz a seleção. A seleção, na verdade, de todas as universidades americanas é padrão. Você tem que fazer um exame unificado, parecido com o Enem, na verdade. Mas, de graduação, né? Ou matemática, física ou geral, de português e matemática básica e redação. E você é selecionado, baseado no currículo e nas notas, né? E nas cartas de recomendação. Então, o processo é bem menos objetivo. A seleção aqui nos Estados Unidos é bem subjetiva, na verdade, né? O comitê seleciona porque ele acha que deve selecionar o aluno e não porque o aluno pode dizer que merece, entendeu? As regras são mais flexíveis aqui, mas eu acho que dá mais chance para as pessoas que vêm de outros lugares com experiências diferentes, né? Então, se você conhece como o sistema daqui funciona, eu acho que você tem grande chance de vir fazer o doutorado. Então, eu vim fazer o doutorado, o PHD, né? Eu não vim fazer mestrado. Eu recebi o mestrado no meio do caminho, mas o doutorado aqui, o PHD, são seis anos e você tem a opção de pedir o mestrado no meio do caminho se quiser. Eu pedi, mas tem gente que nem pede. É isso, né? Eu tenho muita certeza que boa parte dos ouvintes aqui pensam em fazer uma pós-gradação no exterior. Então, realmente depende muito dessa questão, de você ter conhecimento de como funciona o processo, de ter talvez um networking bom também. Não é tão aceitável como muita gente pensa. É isso? Desculpa. É exatamente isso. Eu sempre sou contactado por várias pessoas, né? Perguntando como vim aqui. Sempre algumas delas seguem, mas a grande maioria não faz realmente o que tem que ser feito, entendeu? Por exemplo, se você precisa de caixa de recomendações para vir para uma universidade aqui, você provavelmente tem que treinar os professores como que essas cartas são escritas, porque eles não conhecem, muitas vezes, né? Então, o americano, ele fala do aluno mais abertamente, ele elogia bastante o aluno, né? Enquanto o brasileiro, muitas vezes, a cultura é diferente. A gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado com um sistema que é mais... Eu acho que é falso meritocrático. Ele quer dar uma aparência de ser objetivo, enquanto esses processos são sempre necessariamente subjetivos de seleção, entendeu? Então, você faz uma prova, o aluno tira a nota da prova e você seleciona os alunos pela prova, o que eu acho um absurdo. Eu não consigo nem botar isso em palavras, entendeu? Mas, quando você seleciona o currículo, você compara o currículo de duas pessoas, que é necessariamente diferente, você tem que fazer uma decisão subjetiva. Quem que você quer no seu programa de mestrado ou doutorado, né? E fazer essa decisão subjetiva sempre é necessário, mas é difícil você assumir que isso é subjetivo, né? Então, se o aluno souber disso, souber da cultura, aprender o máximo possível da cultura americana, saber que os professores realmente falam bem dos alunos, esse aluno é excepcional, esse aluno está entre o top 1% de todos os alunos que eu tive na vida. São isso que os professores falam, entendeu? Esse aluno está nos 20% dos melhores alunos que eu tive. Esse aluno é um aluno mediano. Quando o professor brasileiro vai falar de um aluno, muitas vezes ele tem uma modéstia que atrapalha o aluno aqui nos Estados Unidos, entendeu? Ele fala, esse aluno é bom, quando o aluno é um excelente ou talvez o melhor aluno que ele já teve na vida, entendeu? Então, eu acho que é mais importante o aluno que está se preparando para aplicar aqui entender como que o processo funciona do que realmente se preocupar com as provas. Inclusive, muitas das universidades, inclusive a Johns Hopkins, que é a universidade que eu fiz o meu primeiro pós-doc lá em Baltimore, ela acabou de falar que não está mais usando provas, entendeu? Ela aboliu o GRE na seleção delas. Ela vai usar simplesmente as cartas de recomendação e o currículo da pessoa, o que eu acho corretíssimo. Então, é uma decisão necessariamente subjetiva e as cartas têm que ser no padrão que os americanos estão comparando com as outras, entendeu? Então, o aluno tem que entender como é que funciona. O que conta no currículo? O que pesa no currículo? Tudo, absolutamente tudo. Trabalho voluntário, todas as suas experiências profissionais, todas as suas experiências de aprendizado dentro e fora da universidade. Então, por exemplo, na turma da minha esposa de doutorado, tinha um aluno que era da biologia. Ele nunca estudou física, entendeu? Ele estudou física porque ele sabe física, mas ele se formou em biologia e vem fazer doutorado em física. Ou, por exemplo, uma pessoa vai fazer um curso de medicina ou direito aqui, eles são doutorados, são depois da graduação. Então, você faz uma graduação em qualquer coisa, depois você faz a medicina ou direitos, que são doutorados de fato. Então, qualquer coisa, todas as experiências que você tem, eu fiz, eu apresentei um podcast, é uma experiência válida e tem que estar no currículo. E o comitê vai fazer uma decisão subjetiva sobre quão válido isso é para o programa deles, entendeu? Quando vocês estavam fazendo as pesquisas de vocês, sobre a questão de equipamentos, assim, vocês notaram melhores equipamentos aí quando estavam associados à NASA? Ou aqui no Brasil, tiveram dificuldade de ter equipamentos, ou se ter equipamento está aqui pelo CMPQ ou algum órgão de pesquisa? Então, esse é um assunto bem delicado, porque a questão toda que eu vejo diferente entre os lugares que eu trabalhei, que eu estudei aqui no Brasil, e o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, é mais a questão burocrática. Aqui, por exemplo, se o seu computador quebra, você precisa, sei lá, se você tiver a sorte, vai ter uma pessoa de TI no seu departamento, se não, é você mesmo que tem que dar um jeito de consertar, entendeu? Nos Estados Unidos, eu só tive problema com o computador uma vez, eu mandei um e-mail para o pessoal, as pessoas me disseram, cara, tem que mandar um e-mail para o cara de TI para poder consertar aí, para poder ver como é que ele vai fazer. Eu mandei um e-mail para o cara, o cara apareceu na porta da minha sala 30 minutos depois, e 3 horas depois, o problema estava resolvido. Então, eu acho que é mais uma questão organizacional do que de equipamento. Outra coisa também, assim, lá, eu não sei se eu posso estar falando uma besteira, mas eu notei que é menos burocrático você comprar equipamentos lá do que aqui, entendeu? Aqui, você recebe o dinheiro para pesquisa, você tem que comprar exatamente aquele equipamento que você colocou no projeto escrito há um ano atrás. E aí, você tem que fazer licitação, tem que procurar 3 lugares com o mesmo equipamento e comprar o que tem um valor menor. Lá, eu notei que aparentemente não tem isso. Você recebeu o dinheiro, você compra o equipamento que você quiser dentro daquele limite de dinheiro que você recebeu. Então, nesse aspecto, eu acho lá bem mais tranquilo. É, aqui é mais leniente quanto a isso mesmo. A gente pode comprar, eu tenho um MacBook, eu comprei o MacBook e é o melhor que tem, na verdade. Então, eu comprei o MacBook e eu pago com o dinheiro do projeto, mas, eu não tenho que explicar muito, eu posso comprar onde eu quiser e depois mostrar o recibo e receber o dinheiro de volta, entendeu? Sim, aí agora eu sou bolsoista FAPESP, eu notei que a FAPESP parece mais ou menos como o esquema dos Estados Unidos. Você tem um dinheiro para você gastar por ano, eles só pedem que você justifique por que você está comprando aquilo. Tipo, eu estou comprando uma cadeira para a minha sala, porque eu preciso sentar em uma cadeira para trabalhar. Ah, eles têm menos, assim, tem a burocracia, mas não é tão alta quanto é um CNPq e uma Caps para poder você comprar, sei lá, um computador. Sim. É, tem que destravar mesmo, porque se a gente perde tempo com essas besteiras, a gente não tem tempo para falar, fazer a ciência, né? Não, pois é. Você passa metade do dia atrás de licitação, pesquisando na internet exatamente no mesmo computador para mostrar que tem o melhor preço. Lá no IFCE tem o suporte técnico, assim, que, no caso, vocês falaram que as pessoas solicitam, assim, os departamentos do, eu sou do Campos Fortaleza, e eu também trabalho no suporte técnico de lá. E as pessoas solicitam, normalmente, tem inúmeras solicitações, e por isso que o Luiz está falando, que também tem uma questão organizacional, que às vezes demora, vocês solicitam um reparo em algum lugar, e devido às inúmeras solicitações, pode ser que demore a ser reparado um computador, alguma coisa, algum problema, sabe? Tem essa questão. Sim, aqui deve acontecer a mesma coisa, mas eu acho que eles devem ter mais gente na TI que fazem o trabalho só naquilo, né? Então, eles, eu acho que é um negócio mais profissional, na verdade. É, no prédio que a gente ficava aí tinha duas salas, que era só o pessoal que ia fazer essa coisa, né? Exato, então eles, eles fazem 24 horas, 8 horas por dia, isso, né? Então eles, eles sabem, todos os computadores estão com problema, quando não tem problema, eles estão resolvendo upgrades, ou melhorar o sistema da, da astrofísica, né? E é só da astrofísica aquele prédio, né, Luiz? É só da astrofísica, assim, é, só, acho que até o segundo andar é da astrofísica, o terceiro é outra coisa, não é? Mas era assim, eram cinco pessoas dedicadas a consertar computador e fazer parte de TI de um andar inteiro, então por isso que andava mais rápido, assim, no departamento que eu fiz doutorado não tinha ninguém especificamente de TI, quando eu cheguei no doutorado, ah, tá aqui as peças e o computador, monta, aí se eu não tivesse feito um curso de informática quando eu tinha 14 anos eu não ia conseguir montar um negócio, então tem muito disso ainda, a gente tem uma ciência muito boa no Brasil, mas dá falta estruturar muita coisa. Rafael, você tem um diploma de licenciatura pela UES e outro de bacharelado pela UFC, correto? Sim, sim. Luiz, você também se graduou na licenciatura pela UES, correto? Sim. Eu faço licenciatura atualmente, e assim como muitos colegas meus, eu pretendo seguir na área de pesquisa acadêmica. O que vocês pensam sobre essa questão da formação e a pesquisa? Vocês têm alguma dica para os estudantes? Tem diferença a licenciatura e o bacharelado para quem quer seguir pesquisa? Então, quando você, não sei como é que está agora, mas quando eu fiz, quando eu estava na UES existe uma diferença gritante na grade de licenciatura e na grade de bacharelado. No entanto, existia a opção de você fazer as disciplinas do bacharelado que não tinham no seu currículo como uma optativa. E na época não tinha limite de quantas optativas você podia fazer. Tinha um mínimo de crédito optativo que você tinha que fazer para se formar. Então, o que eu fiz foi, eu fiz as disciplinas da licenciatura, mas ao mesmo tempo eu fui pegando optativas do bacharelado, tipo, quantificador, quantificador 1, quantificador 2, métodos matemáticos, essas coisas. Então, foi a forma que eu encontrei de suprir o que faltava no meu currículo, mas mantendo, continuar fazendo licenciatura, porque na época eu não estava muito certo se eu ia fazer um mestrado ou um doutorado depois. Então, eu vi na licenciatura uma forma de, ah, caso eu tenha algum problema eu posso dar aula no colégio, coisa que o bacharel não pode, assim, o bacharel não pode fazer um concurso da prefeitura que ele tem licenciatura, sabe? então, no meio do caminho eu fui adaptando, fui pegando disciplinas do bacharelado e colocando na minha grade. Então, se você olhar o meu currículo, o meu histórico, ele é a licenciatura inteira com aquelas cadeiras pedagógicas, mas tem boa parte do bacharelado junto. Eu acho que eu me formei com uns quase 50 créditos acima do que era preciso, só porque eu peguei esse monte de optativo. Essa questão é de você administrar o tempo e tentar pegar mais disciplinas que você acha que vai ser útil para você no futuro. Eu acho interessante essa pergunta, porque eu recebo muito ela e eu acho que eu discordo bruscamente da maioria dos pesquisadores, porque eu ouço muitos deles dizendo que um aluno com licenciatura não faz sentido ele ir para o mestrado ou doutorado em pesquisa e eu discordo profundamente, porque, na verdade, na minha carreira de pesquisador, a licenciatura teve um papel um papel pre-nominante muito importante, porque foi na licenciatura que eu aprendi as ciências sociais. Então, a dica que eu dou para qualquer estudante universitário, na verdade, é tente aprender o máximo nesses quatro anos, cinco anos que você está na faculdade, de grandes pensadores, de grandes pesquisadores. E a licenciatura, você tem como cadeiras obrigatórias boa parte de psicologia, de filosofia, de filosofia das ciências, como tem no bacharelado também, mas na licenciatura eu vi mais, eu aprendi psicologia na licenciatura. E eu não fiz as minhas cadeiras na UES, então eu não fiz com o pessoal da física, o pessoal falava dessas cadeiras como se fossem cadeiras de rodinha que não serviam para nada, mas para mim elas tinham um papel a cumprir, então eu fui fazer no centro de humanidades. Então eu fiz a psicologia da aprendizagem, psicologia de desenvolvimento, didática, todas essas cadeiras de psicologia, de filosofia, de ciências sociais no centro de humanidades e eu acho que elas têm um papel fundamental na formação de um cientista. Então eu discordo profundamente de quem fala que uma pessoa que se forma numa licenciatura não precisa de um bacharelado para ir para um mestrado e doutorado. Eu acho que na faculdade você tem que tentar aproveitar o máximo do que está disposto lá, está apresentado a você e a licenciatura ela te dá excelentes ferramentas para você prosseguir como pesquisador, entendeu? Então se, eu na verdade eu comecei o doutorado, eu comecei a graduação como eu falei já antes, em física, na modalidade física médica na UFSC no bacharelado e eu acabei mudando para a licenciatura na UFSC e fui fazer o bacharelado na UFSC que era uma melhor instituição no bacharelado. Então eu terminei o bacharelado na UFSC e fiz a licenciatura na UFSC mas ao meu ver o bacharelado não é mais importante que a licenciatura. Eu concordo com o Rafael, o que eu acho é só a questão da grade que na grade de agora da física e da licenciatura eles tiraram muita coisa que tinha antes. Tipo, eu não sei se existe eletromagnetismo 2 para a licenciatura por exemplo. É, mas as cadeiras todas são opcionais na licenciatura, né? É, são opcionais mas assim, não é todo mundo que tem tempo de fazer o que eu fiz, de pegar como optativa, sabe? É, e também não quer dizer também que eletromagnetismo 2 vai ser necessário para quem for fazer doutorado em astronomia ou doutorado em biologia ou química, né? Ah, pois é. Existem outras coisas no mundo para estudar que eletromagnetismo 2, né? É, é só um conhecimento a mais que está lá, mas assim, gente, você pega se você quiser. Não está na grade, mas ele te dá uma opção de pegar, entendeu? É claro, a graduação bacharelado em física é a física básica, né? Então, se você quer se formar em física, faz sentido fazer um bacharelado, mas a licenciatura, ela dá excelentes ferramentas que o bacharelado não dá. Eu acho um bem complementar o outro, na verdade. Sim. Claro, aqui na UFC, o pessoal da licenciatura geralmente opta por duas opções, né? O pessoal que quer seguir para a carreira de pesquisa. Ou eles fazem como Luíde, de fazer a licenciatura e aí complementar com as opcionais, ou eles terminam a licenciatura e depois fazem um edital para completar as cadeiras do bacharelado e assim obter o diploma de bacharelado. Então, aí para os ouvintes ficarem sabendo, tem essas duas opções. É, assim, no final das contas, quando você vai fazer a seleção, você formou em física. Então, o que é bom. Na UFC, na UFC, a licenciatura é bem separada do bacharelado, né? Pelo menos na minha época era. Era à noite, inclusive, né? Mas na U.S. as cadeiras eram juntas, na verdade. Então, na U.S. e as cadeiras da licenciatura eram exatamente as mesmas. Na mesma, a licenciatura na U.S., na minha época, existia à tarde e à noite, e o pessoal da tarde tinha cadeira com o pessoal do bacharelado. Sim. Não era tão separado, não. É. Na U.S. Na U.S.C., como o Rafael falou, é realmente bem separado. Então, uma opção boa para o estudante que quer seguir pesquisa é fazer também cadeiras no bacharelado. Às vezes, ele quer ter um cálculo mais completo e se inscreve ali numa cadeira do bacharelado, faz o mesmo cálculo e completa a cadeira. Isso é uma opção também. Mas, para ser sincero, pessoal, eu acho isso uma tremenda besteira, entendeu? Porque um dos maiores físicos da história, o Edward Ritten, ele é formado em história ou em jornalismo, nem sei, né? Ele não é nem formado em física. Para o cara ser um excelente físico ou astrônomo, não me interessa qual é a graduação dele, me interessa os papers dele, os artigos dele, o pensamento dele, né? Então, se você tem as ferramentas, eu não me interesso qual é o teu título, não, entendeu? Mas o título não importa muito, não. A galera dá muita atenção nisso, né? Agora vocês falaram em papers, em títulos. E como é que faz essa produção, questão de publicação, como vocês começaram o primeiro artigo e conseguiram publicar o primeiro artigo e conseguiram publicar mais depois? Como foi? É, então, eu estou no meu primeiro artigo propriamente dito, que é o doutorado, está sobre revisão. Estou terminando as revisões da revista agora. Mas, assim, pelo menos na área de física não é um processo tão simples escrever um artigo. Eu acho que demora, pelo menos no meu caso, demora pelo menos um ano até você chegar na forma do artigo, propriamente dito. Em astronomia, principalmente, porque você tem que fazer um propósito para pedir os dados, se for algo observacional. Aí tem que reduzir os dados, analisar eles e aí fazer sua ciência, sabe? Então, demora um certo tempo. Não é igual, assim, eu tenho um amigo que faz meteorologia, ah, publiquei um artigo. Todo mês eles publicam um artigo. Com a gente, assim, pelo menos, não é comum acontecer isso, porque demora um pouco do processo. E, além do mais, em geral, tem artigo que é feito em grandes colaborações. Então, você pega o mesmo artigo e cada pessoa vai fazendo uma parte, dependendo do tipo do artigo. Então, demora um pouco para fazer o processo entre você começar a escrever o artigo e o artigo ser aceito. Pelo menos no meu caso, o Rafael já tem mais experiência. Não, depende muito do grupo que você está. Se está em um grupo pequeno, eu e o Luiz, nós estávamos em grupos pequenos, nós não estávamos em grandes colaborações. O pessoal que está e trabalha em grandes colaborações em astronomia também tem vários papers o tempo todo, né? Mas, normalmente, eles têm um ou dois papers que eles realmente escrevem como primeiro autor ou, então, que contribuem de forma principal, né? Mas, isso no doutorado. Mas, mas, em geral, em geral, existe uma variedade de maneiras de você se envolver em pesquisa e entrar como autor num artigo, sem necessariamente ser o primeiro autor ou o investigador principal, né? Então, o importante é você, de novo, né? Estar na rede do networking, né? Sempre trabalhando em grupo, de preferência, diversificando em grupos pequenos e grupos grandes, né? A escala de publicação deles são diferentes, mas também as pesquisas podem ser diferentes. Então, é importante colaborar com a gente nos congressos, conhecer a gente nos congressos e continuar a pesquisa, né? Eu tenho papers que com o Daniel Brito, professor da UFC, que a gente começou em 2012 e a gente publicou em 2019, entendeu? Então, passou muito tempo a gente tentando vamos terminar aquele paper, vamos terminar aquele paper, entendeu? E finalmente a gente terminou, mas varia muito de grupo para grupo. Então, o importante é você estar fazendo a pesquisa e você conhecer o grupo, como que o grupo publica, o que você precisa para realmente publicar um paper, né? Então, isso é, cada grupo vai ter sua barra, né? O que você precisa para fazer para terminar. E também é possível publicar um artigo de revisão bibliográfica, o que há estudado ali, o que há, assim, o que está sendo estudado, não é, se eu for errado em astronomia é mais rápido, na verdade, astrônomos mais experientes, bem velhos, na verdade, publicam esses artigos. Então, normalmente a gente publica os artigos que a gente, o que a gente está trabalhando mesmo e descobrindo agora, né? É o normal, né? Mas o Luiz, Luiz também estava envolvido em pesquisas com outros grupos que também resultaram em papers, em artigos, não foi, Luiz? Sim, eu estou, que não era necessariamente da minha tese. Além da minha tese, que eu terminei faz pouco tempo, eu também estou envolvido com pesquisas que fazem levantamentos com a dark energy camera, que é basicamente a gente está mapeando o céu inteiro do hemisfério sul para poder, no futuro, os astrônomos usarem esses dados, né? Como um server mesmo. Aí eu também estou envolvido no projeto de ondas gravitacionais em busca da contrapartida óptica, utilizando a dark energy camera, eu sou a, aí já são colaborações maiores que tem tipo, num paper só aparece 50, 100 pessoas. E são vários grupos diferentes, pessoas de países diferentes. Então, eu faço o que o Rafael falou, né? Eu estou, eu me distribuo em grupos pequenos, mas também estou em grupos grandes. Até você aumenta também a sua experiência. São formas diferentes de trabalhar. Uma coisa é você escrever um paper sozinho com o seu orientador e depois ir mandando para os colaboradores. Outra coisa é todo mundo está no mesmo arquivo do paper, cada um escrevendo uma sessão. É uma mecânica completamente diferente. E para mim, que estou começando agora, é bem interessante já estar aprendendo isso. Exato. Jovens, o blog e o podcast têm uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. A produção deste podcast envolve custos com energia, aplicativo e bastante tempo dos colaboradores. Você pode nos ajudar em apoia.se barra universo de Lusca. E sabe o que é legal? Ajudando lá com valores a partir de um real, você ganha um texto inédito meu. Ajuda lá. Se você não puder ajudar financeiramente, compartilhar os episódios e textos com amigos, colegas de trabalho, família, cachorrinhos, papagaios e a Fins já é um ajudona. Luiz e Rafael, estou curiosíssimos sobre os principais trabalhos de vocês. O que foi mais marcante nas carreiras de vocês? Para mim, tudo está sendo marcante. Digamos que a coisa começou a deslanchar agora quando eu entrei no doutorado. Mas o fato de estar participando dessa colaboração de ondas gravitacionais para detectar a contrapartida óptica, mesmo eu tendo entrado só depois que já detectaram a primeira, é algo interessantíssimo, porque eu achei muito legal a dinâmica que ocorre quando tem um possível evento, sabe? Está todo mundo tranquilão aqui trabalhando no seu escritório ou em casa e de repente o laico detecta onda gravitacional que possivelmente pode emitir uma contrapartida óptica. Então, em questão de minutos, é mobilizado 50 pessoas do mesmo grupo para poder planejar a observação e verificar se aquele evento está emitindo no óptico ou não. Então, para mim, é bem marcante o fato como um caso científico consegue mobilizar várias pessoas em um curto intervalo de tempo. Então, isso para mim na minha carreira foi algo bem interessante, a primeira vez que isso aconteceu. No meu caso eu trabalho com galáxias, eu trabalho mais com galáxias espirais, mas tanto próximas como distantes e o que foi mais marcante até agora foi a descoberta da maior galáxia espiral conhecida na época até 2013. Então, essa foi, na verdade, publicada no encontro da WES na Associação Americana de Astrofísica em 2013 e eu fui entrevistado pela BBC, pela CNN, por vários, quase todos os maiores jornais do mundo, né? Mas o que eu trabalho mesmo são com galáxias espirais, então, às vezes eu fico sem saber o que fazer porque eu fico maravilhado com o que eu faço, na verdade, né? Então, o que eu trabalho é com galáxias, é a história dessas galáxias e às vezes os detalhes pequenos da história delas eu acho fascinante, então é difícil eu dizer o que foi a maior descoberta, mas cada pequena descoberta às vezes dá uma alegria muito grande, né? Então, na verdade, essa descoberta da maior galáxia foi por acidente, eu não estava olhando pela maior galáxia, eu estava estudando a história da galáxia e é uma galáxia interagindo com outra e a gente acabou nomeando ela a galáxia Condor, né? Condor do Condor e tem trabalho para fazer nela ainda aí. É isso aí. E Luiz, você já treinou Karate, não treinou? Sim, boa parte da minha vida, só estou parado agora. Ok. E essa arte marcial te ajudou de alguma forma com os estudos ou na vida mesmo? Como é a experiência? Primeiro, para mim, ajudou em questão de saúde, porque quando eu era criança, eu tinha um problema respiratório, aí eu comecei o Karate com 7, 8 anos por conta de saúde mesmo. Aí eu continuei, assim, boa parte do tempo, eu dei uma parada na época da faculdade, mas depois eu voltei, mas ajudou bastante na questão de que funciona como uma válvula de escape, né? É bom para aliviar o estresse e tal. Você cuidar do corpo, a mente também fica boa. Então, ajuda bastante você fazer qualquer esporte para quem está na área acadêmica, pelo menos comigo funciona. Mas tem outras pessoas que têm outros hobbies, mas para mim o Karate continua sendo um hobby ainda para relaxar no meio desses estresses todos que a gente tem fazendo pesquisa às vezes. E ajudando os estudos porque diminui o estresse, definitivamente. Eu sei que a pergunta não foi para mim, mas eu posso complementar? Eu já ia te perguntar mesmo quais eram os hobbies ou alguma coisa que você fazia. Não, porque eu acho essencial, na verdade, o esporte, né? o arte marcial, o esporte, porque o esporte ele está, na verdade, ao meu ver, ele é totalmente controlado pela mente, pela disciplina e pela... é um exercício mental, né? Então você ter aquela disciplina e aquela tenacidade de repetir aquilo várias vezes, eu acho essencial, na verdade, para a disciplina em geral, né? E para o trabalho mental de ter a estérmina, né? A resistência de fazer a pesquisa que você precisa fazer ou qualquer que seja a sua atividade. Inclusive no doutorado do mestrado, no doutorado do Luís, quando ele estava muito estressado, né? Várias vezes eu falei para ele, está exercitando, né? Tem que fazer o exercício, senão não tem como continuar. E eu realmente acredito nisso, entendeu? Porque além de você produzir endorfinas, né? E liberar e relaxar um pouco, você está treinando essa capacidade mental de ter resistência e a disciplina, né? Sim, sim. E tem outros hobbies que vocês gostam assim? Ultimamente eu tenho nadado e eu tenho corrido. Na minha vida eu estou nadando, né? Faz tempo que eu não estou nadando regularmente, na verdade. Eu sempre corro e pedalo. Esse ano eu tenho exercitado bem menos e tenho respirado mais fundo. Então, antes da pandemia, na verdade, em fevereiro, eu comecei a meditar e respirar fundo e parei de exercitar, na verdade. E eu estou me sentindo bem melhor, na verdade. Então, a meditação ela é uma maneira também de aumentar o foco, né? Ao meu ver, também bem efetiva, talvez mais efetiva do que o exercício em si. É, ultimamente, como eu estou aqui em Fortaleza e não estou podendo sair de casa, eu estou mais passeando um pouco com os meus cachorros e fazendo exercício dentro de casa mesmo. mas de hobby eu gosto de ler alguma coisa, principalmente de ficção científica. O que eu estou lendo ultimamente é eu descobri o livro que conta a história do Peixe de Demarcia e cada capítulo é um solo, é bem interessante. E assisti séries na Netflix, basicamente como eu me destrói durante a pandemia. É, eu gosto de assistir séries também, mas eu gosto de exercitar ao ar livre também, e esquecer da... Com meditação eu esqueço um pouco da vida, o que eu tenho que fazer, das preocupações. Então é... É bom também. Em relação à ansiedade, também outros problemas. Inclusive, tem texto lá no blog explicando as evidências científicas que mostram por que meditar faz bem. Claro, claro. Abaixa você fazer cinco, respirar profundo seis vezes aí que você vai ver a diferença fisiológica, né? A sua fisiologia muda se você fizer uma vez que se quer, né? Então você percebe que tem efeitos imediatos, na verdade. A gente estava falando de bebida no início, antes de começar a gravar, mas vocês bebem ou não? Regularmente? Ou tem... Eu evito drogas leves. Luiz? Nossa, eu bebo socialmente. Acho que a última que eu bebi faz oito meses. Então... Eu gosto de tomar caipirinha, mas bem raramente. Eu bebo pouco também, mas eu já bebi mais na graduação, né? Foi quando eu aprendi a não beber. Então é... Eu bebo pouco. E quando eu bebo eu fico quieto, como eu estava falando antes, né? Normalmente eu falo bastante besteira quando eu estou sóbrio, mas quando eu estou bêbado eu me aquieto e falo menos. Vocês têm algo mais a falar? Não, eu queria falar um pouco mais da minha pesquisa sobre... Na verdade, o que eu faço, né? Eu estava falando das galáxias espirais, quando eu parei de falar eu achei que eu cortei muito cedo. Eu trabalho com galáxias e nós somos, na verdade, um dos poucos grupos no mundo inteiro, talvez até o único, que faz estudos em todas as bandas do espectro, né? Em raios gama, raios X, ótico, ultravioleta, infravermelho. Então a gente estuda essas galáxias em todos os comprimentos de ondas possíveis, né? Então a gente normalmente tem bastante oportunidade para estudantes colaborarem e estudantes aprenderem também sobre o sistema americano. Então quem tiver... quem precisar de algo ou tiver perguntas pode falar comigo, eu estou sempre aberto a falar com as pessoas, né? Muito legal, Rafael. Acho que muita gente aqui do Universo de Lúcia vai ter interesse. O Luíde, o Luíde, inclusive, foi uma das pessoas que falou comigo já na graduação, né? Foi, Luíde, a gente se conheceu, a gente não... nós não estivemos na UES na mesma época e o Luíde entrou em contato comigo, eu estava na banca do Luíde de monografia, eu estava sempre em contato com o Luíde no mestrado e no doutorado também, então... O Rafael é meu terapeuta acadêmico. A gente tinha sessão de terapia, né, Luíde? A gente ainda tem, até Luíde. Mas, então, vocês não se conheciam na época da graduação? Não, não, o Rafael, a graduação dele, quando o Rafael... quando o Rafael acabou a graduação, a gente tratava no ensino fundamental. Apesar de que a gente morou no mesmo bairro em alguma época. A graduação vocês fizeram? Iniciação científica ou não? Eu fiz... E foi importantíssimo para poder... Eu consegui vaga no mestrado. A minha primeira iniciação científica na UES foi em física de... Ai, meu Deus, que é o meu nome do negócio, não. Física de nuvens. Que é um forte da UES, né? Que é o forte da UES. Só que aí, depois de um ano, existe um observatório na UES que era muito velho, na década de 80, só que ele não funcionava. Aí, depois de um ano, ele voltou a funcionar, porque foi um projeto que fizeram para revitalizar o observatório. Aí, eu, no meu segundo ano de faculdade, eu comecei a iniciação científica nesse observatório. E eu fiquei até o final. Então, foi aí que eu comecei o meu primeiro passo em pesquisa em astronomia propriamente dito. Então, a iniciação científica foi bem importante para a carreira no começo também. Pois é, eu fiz iniciação científica o tempo todo. Na verdade, eu era monitor na UES, então, eu era pago com monitor, mas eu fiz iniciação científica o tempo todo. Eu ensinava em colégio também, então, o meu tempo era bem corrido, também na graduação. Mas, eu comecei com física de energias renováveis, na verdade, energia solar e eólica, na UES. Luiz, sabe aquelas placas solares do departamento da Torre de Física, não? Lembro, na minha época eu estava lá. Aquelas placas lá, nós instalamos o sistema de monitoramento das baterias lá, e eu era responsável por eles no início, né? Então, a gente construiu um sistema usando microcontroladores e programação básica no terminal para monitorar a temperatura e a pressão das baterias e tentar aumentar a vida útil da bateria daqueles painéis solares. Aqueles painéis solares foram todos construídos com, foram comprados com financiamento, né, de incentivo fiscal com a Moura Brasil. Então, a gente instalou, foram 12, eram 6 na UES e 6 numa escola lá no Trairi, no interior. E a gente tinha um sistema de monitoramento das baterias nos dois lugares, entendeu? E essa escola do interior, ela não, era uma escolinha que, na verdade, nem tinha acesso a energia elétrica na época, né? Então, foi bem legal ir lá, na verdade. Depois eu descobri que o Trairi, eles estavam começando a construir o maior parque solar da América Latina, mas era uma iniciativa do Ike Batista, então, não sei se deu certo. E na licenciatura também tem iniciação à docência, né? Que começam a ensinar em sala de aula. Tem, mas eu acho, não estou lembrado exatamente, mas é tipo uma disciplina obrigatória, eu chamo de estágio. É, tem, na UES nós tínhamos duas, né, era estágio de ensino de ciências e de física, né, E de física. Aí, mas isso faz parte da, isso é parte integral para você se formar na licenciatura. Mas, iniciação científica, eu vi, eu conheço gente que era da física e licenciatura e fez iniciação científica com o pessoal de educação. Então, também tem um pouco dessa flexibilização entre os cursos. E vocês passaram algum tempo ensinando ou foi pouco tempo que ensinaram? Eu dei aula, eu dei aula por um ano, sei lá, era três aulas que eu dava na semana para o ensino médio, mas isso já foi bem mais no meio da graduação. Aí, desde então, não deu mais aula não. Rafael teve mais experiência de aula que eu. É, eu dei bastante aula. Eu fui professor no colégio, colégio militar, no colégio batista, no Aridiçá, nos três Aridiçás, né. Inclusive, a gente fundou o Aridiçá da UDOTA e eu era coordenador, eu era chefe do departamento de física quando eu saí do Aridiçá, na verdade, para vir para o doutorado. Então, eu dei aula por cinco anos, era só Olimpíadas, eu fazia, trabalhava basicamente com Olimpíadas de Física e foi uma experiência sensacional. Até hoje, eu sinto falta dela, na verdade. Luíndi, como é que foi a tua experiência em Astrofísica no INPE? É uma opção boa para quem quer fazer Astronomia do Brasil? É uma opção, assim, o INPE e o Forte lá, na minha época, era mais Física Estelar. Então, Astrofísica Estelar. Então, depende muito da área que você escolhe. Todos os lugares que tem no Brasil são boas opções, só que você tem que ter uma ideia de que tipo de pesquisa você quer conduzir, porque aí tem algumas universidades que são mais fortes que as outras, tem mais pesquisadores naquela área do que em outra área, sabe? Mas, em geral, foi uma experiência boa, foi importante, porque foi lá que eu comecei a pesquisa no nível acadêmico mais elevado. Mas, assim, os meus amigos que entraram na mestrada comigo continuaram fazendo doutorado lá. eu saí, eu troquei de instituto porque eu queria alguma opção mesmo. Gente, nesse podcast nós temos o costume de conversar sobre filmes, séries, livros e músicas, e até mesmo sobre outros podcasts. O que vocês gostam muito? Vocês estão escutando, lendo ou vendo algo interessante? Então, lendo, eu estou lendo o livro do Perdi do Perdi em Marte, que eu acho que é baseado no filme, só que ele detalha mais as coisas que acontecem em cada dia que o astronauta fica preso em Marte. E ontem, eu comecei a ver uma série chamada Into the Night, que tem uma pegada astrofísica, só que não está muito clara exatamente o que é. Basicamente, acontece alguma coisa com o Sol que ele começa a matar as pessoas. As pessoas recebem os raios solares e simplesmente morrem. Então, é uma série que eu estou achando interessante, mas eu não tenho uma ideia do que vai acontecer no resto da história. É o que eu estou assistindo atualmente. Interessante. Eu tenho assistido poucas séries, mas eu assisto sempre, e eu acabei de assistir Dark, na verdade. E Dark foi muito bom, ao meu ver. Sobre viagem no tempo e paradoxo temporal, ou realidades paralelas. Eu acho que eles trabalharam bem a ideia. Tem muita filosofia também, né, Rafael? Tem bastante, né? Porque se a gente pode realmente, se a gente tem livre-arbítrio mesmo ou não, né? Se nós estamos fazendo a decisão ou se ela já foi feita antes, né? Isso. É. Eu achei muito boa, eu achei muito boa a série, na verdade. É, está faltando dois episódios para terminar. Mas a série é boa. É, muito boa. Eu também falso alguns para terminar a terceira temporada. E tem alguma coisa que vocês escutem? Alguma música? Algum podcast? Eu vejo podcast perdido no YouTube, às vezes, né? Mas o Flow, às vezes eu assisto o Flow, mas mais poucos. Eu tenho que assistir, eu tenho que ouvir mais podcast. É, podcast eu não acompanho muito, não. Eu vejo mais vídeos aleatórios no YouTube enquanto eu estou livre. mas eu vou começar a ouvir uns podcasts aí. E música? Alguma música é você? Olha, música eu ouço tudo. Difícil é o que é que eu não ouço. Mas, por exemplo, a última coisa que estava rolando no meu Spotify, eu encontrei um disco do Carlos Santana tocando com vários artistas, que é o Ultimate Santana. Eu estava ouvindo isso antes de começar aqui o podcast. Recomenda uma música, então. Uma música que você... Ah, nossa. Deixa eu ver aqui alguma que eu ouvi por hoje. Sem pensar, Luiz. Sem pensar. Vamos aqui. Interplanetary Party. Então, já para mim, eu esqueci de falar o livro que eu estou lendo. Eu sempre tenho uma lista de livros aqui para ler. E eu tenho lido muito ultimamente o Nicolas Nassim Taleb. Um dos meus interesses é mercado financeiro, é ações e tal. E ele escreveu entre vários outros livros excelentes o livro do Cisne Negro. Não sei se vocês viram o filme, mas o livro é sensacional sobre fenômenos raros que a gente tenta que a nossa mente entende pobremente estatísticas às vezes e a gente tende a subestimar eventos como a pandemia que está acontecendo agora. Que na verdade são eventos que são previstos e que não são tão raros assim. Então, por exemplo, o crash, a quebra da bolsa de 2008 não são eventos raros. Acontece uma vez a cada década, por exemplo. Mas as pessoas tendem a esquecer que esses eventos acontecem. A própria pandemia, se você voltar, nós tivemos a pandemia de H1N1 pouco tempo atrás e várias outras doenças se você voltar nas décadas. Então, ele escreveu vários livros que eu recomendo. Todos eles, na verdade. skin in the game, pele em risco, antifrágil. A ideia de antifrágil é fenomenal para mim. É aquela pessoa, aquela coisa que ao levar porrada se torna mais forte. A ideia do exercitar, do meditar, do sofrer voluntariamente para se tornar mais forte. Então, tem todos os livros do Nicolas Nassim, Taleb, eu recomendo. Então, eu estou lendo nesse momento agora o Fooled by Randomness. o Enganado pelo Acaso, talvez seja o título em português. Excelente o livro. Agora, o que você falou me lembrou do Andar do Bêbado, o livro. Qual é o autor? O Andar do Bêbado, do Leonardo Milody Nobre. Tá, eu não ouvi, não. Eu não li, tenho que ler. É interessante também. Assim, faz uma abordagem dessa questão de estatística e probabilidade de as coisas acontecerem e como a gente subestima certos eventos ou associa erradamente a uma coisa ou a outra. Ah, sim. Nesse livro do Fooled by Randomness, eu acredito que é enganado pelo acaso em português. Ele fala sobre todas essas falácias lógicas, falácias da narrativa, todas essas falácias que você tenta, por exemplo, no mercado financeiro é muito comum as pessoas verem as ações subirem ou caírem e tentar explicar, associar aquilo a um evento, que na verdade não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu no mercado, mas as pessoas dizem não, o dólar caiu porque o presidente falou tal coisa. Então, isso é uma falácia narrativa, na verdade. Você está tentando formar uma lógica em dois eventos que são totalmente não são interligados, são totalmente desconexos um do outro, um não interfere no outro e mesmo assim as pessoas tentam formar essa ligação, essa construção lógica entre os dois eventos. É uma das falácias que ele tem no livro lá. Entendi. E uma música, sem pensar, uma música que você... É Paranoide Android do Radiohead. Radiohead é a minha banda favorita, então eu recomendo todas elas, na verdade. Ok Computer, para mim, é o melhor álbum na história. No final dos episódios, sempre fazemos pequenas indagações às quais os convidados dão breves respostas. A primeira é bem polêmica, Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Star Wars. Eu quase fui demitido por não ter assistido Star Trek, mas valeu a pena. Star Wars. Eu assisti Star Trek, mas acostumava Star Wars. O meu orientador de doutorado quase me demite, porque ele falou... Sabe, tal do Spock, eu nunca assisti Star Trek. Ele vai para casa agora e assiste Star Trek, porque você não pode ser orientado por mim se não tiver assistido. Mas eu gosto mais do Star Wars. Talvez pela fantasia. É muito de aventura também, Star Trek tem muita coisa de... Uma filosofia é uma coisa mais arrastada, mas é muito legal também. Eu gosto dos dois. Eu gosto mais do Star Wars pela fantasia mesmo. Eu acho que ser cientista estragou a ficção científica para mim. Então eu não me preocupo com a ficção científica ser muito... Respeitar muito a física. Eu quero saber mais a história da fantasia mesmo. Entendeu? Aquelas naves explodindo e fazendo barulho na esposta. É, fazendo barulho e coisas que não têm muito sentido. Aí você se faz esquecer, finge que não é física e assiste. Inscritor e uma obra dele. Eu acabei de falar do Nicola na Cintaleb, né? Enganado pelo acaso. Ah, eu tenho um livro aqui que eu comecei a ler semana passada, eu lendo de novo. Viagem à Lua, do Júlio Vargas. É, excelente. Não, mas se eu tiver que indicar um, na verdade... É uma edição de conversa Não, deu bonita pra caramba. Não, ok. O Enganado pelo Acaso é excelente. Rafael, a gente quer saber se pudesse indicar um, tipo, um livro assim... É... Tá na tua cabeceira. Qual seria? O meu livro de cabeceira por muito tempo... Então, eu falei que minha banda favorita é Radiohead, né? O pessoal fala que é depressivo, que é triste. Pra mim, não. Eu me alegro ao assistir algo que eu acho bonito, ao ouvir algo que eu acho bonito, né? Então, o meu livro de cabeceira por muito tempo foi o Memórias Póstumas de Bryce Cubas, né? Que, supostamente, ele é negro, ele é... Ele é... Ele é pesado de ler, né? Até mesmo no português, mas ele... Pra mim, ele é meio cômico, entendeu? Então, por muito tempo eu lia sempre ele. A ideia de que o cara tá morto escrevendo sobre a própria vida e levando a vida na brincadeira, né? Porque pra ele não significa mais nada. Entendeu? Então, é... É um pouco da meditação também. Eu tento me dissociar do meu corpo e dizer eu não sou o que eu faço, né? Eu não posso levar a vida tão a sério, entendeu? Então, é... É exatamente... É exatamente essa ideia, né? E um dos livros que eu mais gosto, na verdade, que eu mais li nos últimos 10 anos, talvez, é o Daring Greatly da Brené Brown. Eu não sei se tem tradução em português, que é exatamente ousando... Ousando... Greatly, né? Demasiadamente ou demais, né? Que é exatamente sobre você assumir as suas vulnerabilidades e usá-las como força, entendeu? Então, é... A ideia é uma ideia bem... Talvez das mais fortes que eu ouvi nos últimos... nos últimos 10 anos. Você... Você entender que as suas vulnerabilidades, se você é honesto, né? Elas são, na verdade, a sua força. Um filme, uma música ou uma série? Um filme Perdido em Marte, que é uma realidade próxima de acontecer nos próximos 20 anos. Eu recomendo Dark, eu recomendo Dark, né? Mas se eu tiver que... Se eu tiver que escolher um livro, eu vou... Eu vou recomendar o... O do Dostoyevsky, né? O Crime e Castigo. Porque... Porque o Dostoyevsky, diferente da maioria dos escritores hoje em dia, talvez... Talvez ninguém tenha feito como ele isso, na verdade. Toda essa discussão política, essa briga sem sentido que a gente vê hoje, é provocada porque nós não levamos a sério o outro lado e a gente tenta usar o outro time, o outro lado, como se eles fossem retardados, ou menores, ou menos inteligentes, né? E o Dostoyevsky, ele tinha a ideia de, pra combater uma ideia, ele tentar fortalecer o máximo aquela ideia, pra ele poder destruir honestamente, entendeu? Então, a ideia do crime e castigo, né? O Dostoyevsky, ele comete um crime que seria o crime perfeito, ele mata a senhora lá que alugava a casa pra ele, que era um ser humano horrível, e, no final, ele fica com o castigo que é a própria, o próprio peso na consciência de ter matado a... Ele cometeu o crime perfeito, mas ele tava com a pena, né? Da culpa pro resto da vida, né? Então, é... O Dostoyevsky, ele não minimiza as pessoas com as quais ele tá tentando combater, entendeu? Ele leva o argumento da pessoa que tá discutindo com ele pro limite máximo e tenta destruir honestamente, entendeu? O que eu acho que é a maneira que a ciência deve fazer. É a maneira como a ciência deve agir, é a maneira como a gente deve conduzir as nossas vidas, né? Em geral. Interessante, Rafael. A gente tá com umas recomendações muito boas nesse episódio, viu? Gatos, cachorros, papagaios ou hamsters? Cachorro. Pô, hamster deve ser massa, Luiz. Não, mas eu vou pelo lado que eu tenho dois cachorros, então... Não, eu tenho uma gata. Eu adotei uma gata nos últimos seis meses, uma gata de rua que começou a entrar em casa e eu me apaixonei por ela. Eu sempre achei que eu gostava de cachorros, mas eu aprendi a gostar de gatos recentemente. Então, por causa da Garfield, eu vou dizer gatos. Olha, por experiência própria, hamster é até legal, só que eles vivem pouquíssimo tempo, tipo, dois anos. você tem e em dois anos você sabe que ele vai morrer. É pouco tempo, sabe? Você até se apega, mas morre rápido. O gato pode viver até 20, 18 anos, né? Vive mais que o cachorro, vantagem aí. Infelizmente, por hoje, vamos terminando aqui. agradeço ao Luiz e ao Rafael que se dispuseram a participar deste episódio e também fico muito feliz e grato com a interação que há com os nossos ouvintes. Continue entrando em contato através do e-mail universodeluzca arroba gmail.com Muito obrigado a toda a minha equipe que está sempre ajudando nos bastidores deste podcast. Vocês podem fazer suas considerações finais, como os ouvintes podem entrar em contato com vocês, por exemplo, através de e-mail ou Instagram? Eu tenho Instagram em todas as redes sociais é Luiz de Santana. Tenho Twitter também, o Twitter eu gosto de usar bastante. Mas, em geral, mais Twitter. Eu não tenho Instagram, mas eu estou mais no Twitter e no Facebook mesmo. Rafael Eufrase, pode procurar lá. E eu sou de fácil acesso. Pode mandar e-mail também, saibrafael arroba gmail.com e eu queria agradecer ao convite e dizer que foi um prazer estar com vocês. Qualquer pergunta, pode falar. Se quiser convidar a gente para outro podcast, alguma coisa específica, a gente está aberto às sugestões também. É verdade. Valeu, gente. Vai ser muito legal poder manter contato com vocês. Eu tenho certeza que vocês têm muito a acrescentar, tanto para mim quanto para o Lucas e também para os nossos ouvintes, até porque a gente pretende seguir nessa carreira de física, então acho que vai ser um contato bem legal mesmo. Galera, não deixem de curtir e seguir a página Universo de Lusca no Facebook e no Instagram. No Twitter é arroba Universo de Lusca. Se cuidem, obedeçam as recomendações dos profissionais de saúde e até a próxima. Universo de Lusca